PSN Games Digitais. Jogos digitais a partir de 30 reais. Links na descrição. E aí, molequeada, beleza? É isso que eu estou aqui com vocês com mais um vídeo. Estou aqui novamente com Destiny, aqui com vocês. E eu vou trazer aqui para vocês hoje, não seria nenhum tutorial, né? Tipo, até o último tutorial que eu trouxe de uma arma exótica foi da Bad Juju. E já estou com outro contatinho aqui na mão, está quase indo para a frente, mas beleza. E tem duas armas exóticas aqui, tem uma aqui, tem mais duas aqui. O negócio é louco aqui. O processo é louco. Mas então, eu vou trazer aqui para vocês hoje essa daqui, o Senhor do Trovão. Vamos dar uma olhadinha aqui nela. Tipo assim, é isso que eu gosto de arma exótica dessa maneira. Vocês estão vendo ali como que ela é. Tipo assim, ela é diferente das outras armas. Tipo, fica dando uns choques ali assim e tal. Não é nada tão zica assim, tão igual a Bad Juju, ou do Pajacu, que seja. Ou o Espinho, que é a Tarn. Mas enfim, tipo, ela é diferente do que eu peguei algumas que tipo, é uma exótica que nem parece que é exótica. Parece que é uma arma comum. Só muda aqueles atributos dela, né? Mas enfim. Senhor do Trovão, metralhadora, vamos aqui. Ela é de arco, 260 de ataque e tal, tal, tal. E beleza. Vamos ver aqui as estatísticas dela. Balística precisa, punilamento ali ó. Mas essa daqui acaba nem mudando, cara. Porque acho que a primeira acaba sendo a melhorzinha. Da maioria das armas, não todas, né? Mas enfim. Isso aqui é. Baixa pressão e aumenta a velocidade da recarga. Aumenta o ataque, permite que essa arma causa mais dano. Isso aqui é normal. Pressão e recuo extremamente baixo. Tipo, ela tem pouco recoil. Quer dizer, aumenta pra caramba o recoil ali, tá vendo? Isso é muito bom. Gente, uma Night Machine. Quando você segura o gatilho, a maior rapidez e pressão desta arma. Bom também, porque a gente segura o gatilho. A gente não atira em tribuster com ela nem nada apertando. E o resto é só pra subir o ataque dela mesmo. A arma é muito boa. Eu achei que essa arma no crisol é muito apelona, cara. E vocês já estão se perguntando, como é que eu consigo ela? Ice. Beleza. Como eu consegui a Senhora do Trovão? Eu falei justamente que essa aqui não é só um tutorial porque ela foi ganhada. Eu fiz a raid e um dos baús da raid tinha essa arma lá dentro. Eu fiz a raid no level 26 mesmo. Não fiz ela no level 30. Então ela veio de boinha, cara. Não foi nada difícil de pegá-la, não. Beleza? Não tem como ver ela equipada ali na minha mão. Só ficar a principal. Mas eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo pra vocês. Pra vocês dar uma olhadinha lá em ação. Beleza? Daqui a pouco eu volto. E aí, molecada. Voltei aqui de novo, novamente, outra vez. Enfim. Estou aqui com o meu fantasminha vermelho. Vermelhou. Taurinha. Mas eu voltei aqui com... Cara, sempre esqueço a arma. Senhor do Trovão. Esqueci o nome da arma. Mas firmeza. Tipo, a mirinha dela como é que é. Diferenciada, né? Porque é exótica e tal. Tem que ter um fresco, um leite ali. Um fresco curinha. Tá cuidando esses choquinhos loucos aí. Tá vendo? Bem da horinha. Pra ficar na level bate aqui. Pra ele dar só um... Olha lá. Tá bem poucos tiros. Bem que... Nossa. Estão vendo, né? Acabei de entrar aqui. Já dobrou dois itens. Ele é bem legalzinho, né? Eu vim aqui pra louco porque é um lugar que eu preciso ver direitinho como que é a arma aqui. Que é mais claro. Ela é azul, né? É bonita a arma. Bem diferente das armas comuns, né? Vamos dizer assim. Ó, tem um baú ali. Vamos pegar baú. Então... É... O que que eu ia falar pra vocês? Também aproveitando aqui esse vídeo. Do Iron Banner... Iron Banner. O Bandeiro de Ferro lá. Que eu coloquei o último vídeo. O anterior é esse. É... Eu falei sobre... O vídeo anterior é o do Iron Banner também. Que eu ia colocar lá na realidade. Por que que eu não tava jogando o Iron Banner ou Bandeiro de Ferro. Não sei... É... Era o Bandeiro de Ferro mais bonito falar, né? Sei lá. Mas enfim... Eu não tava fazendo ele por causa... Por causa... Que eu estava procurando uma maneira... Morando uma maneira não. Tava subindo pro level 30, entendeu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá meu personagem. Tá vendo? Aqui eu tô no level 28 ainda porque eu tive que trocar os equipamentos. Só que esses equipamentos aqui que eu tô usando são todos da Raid e tal. Aí tem um exótico aqui. Esses três aqui... Esse pack aqui é o da Raid. Entendeu? Então... É... Ele que eu tenho que subir pro level 30. Todos aqui de luz. Esses dois aqui. Aí eu acabo subindo pro level 30 naturalmente. Beleza? É... O vídeo de hoje foi isso aí mesmo. Pra mostrar uma arma exótica pra vocês como é que eu peguei ela. É... Então vocês podem fazer o... A Raid aí toda semana. Se não eu dropar ela pra vocês. Uma hora vai dropar. Só vocês irem aí fazendo a Raid e pegando todos os baús. Beleza? E... Eu só tô matando os mestres também. É... Pode vir em qualquer hora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Daquele like favorito. Se inscreva galerinha. Valeu. Falou. Fui.